E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, algo simplesmente assustador, está para acontecer Um dos maiores desastres naturais que já ocorreu na humanidade Sim, pode estar ocorrendo aqui no GTA V O que é um desastre natural? Um tsunami, um furacão, meteoro, a qualquer momento já teve relatos de meteoros Até na Rússia lá, caiu na Rússia lá Ou de meteoro na Terra, já imaginou, tudo isso junto? Terremoto, tsunami Então, viemos aqui para a casa do Michael Até porque não deu tempo de fugir da cidade A alerta é máximo, certo? Então nós viemos para a casa aqui, porque a casa do Michael Aquelas casas, os Estados Unidos, essas casas são feitas para aguentar tudo Rio, terremoto, tsunami, tsunami, não sei né? Nunca viu a história do tsunami nos Estados Unidos Mas as casas lá, aguentam bastante lá Os terremotos, essas coisas são bem projetadas Então a gente está aqui com toda a família do Franklin A família do Michael, o Chop está ali E a gente está aqui na expectativa Está chovendo bastante lá fora Eu vou ali fora para vocês terem Aqui dentro não dá para escutar Mas fechou aqui as portas e tudo Porque se for um furacão, pode quebrar as janelas Abrir as portas, entrar vento aqui Mas está chovendo muito, mano Olha lá, está vendo aqui na janela? Olha a água caindo lá, velho Olha isso Agulho doido, mano Então vamos ficar aqui Se a coisa apertar, a gente vai tentar pedir ajuda E ir para outro lugar, não sei Um lugar mais alto Por enquanto vai ficar aqui Mas está tudo tranquilo até o momento, né? Agora eu não sei Caramba! Vocês estão escutando? Calma, gente Está tudo bem Está tendo um tremorzinho, galera Está tendo um tremorzinho Calma, só segurar nas coisas aí Meu Deus Meu Deus Calma, 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 calma Eita, que isso? Minha nossa Que que foi isso, velho? Peri, peri Sai daí, sai daí Que isso, cara? Cadê o Michael? Olha o carro Cadê os caras? Nossa Que que foi isso? Caraca, você viu? Olha a situação do carro Mano, olha isso Cadê o Michael? Caraca, o que está acontecendo aqui dentro, velho? Vocês estão bem? Não Minha nossa Caraca, velho É possível que todos morreram Está bem, Denise Meu Deus Caraca, o Michael aqui, velho Olha a situação do carro Mano, a casa toda trincada Isso foi um terremoto Calma, Trevor Calma, Trevor Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Parou, galera Parou o terremoto Caraca Coisou todinha a casa, mano Você viu as rachaduras? Meu Deus Olha, ele morreu Empregado do Michael, mano Cadê Nossa Caraca, velho A gente precisa sair daqui Com quem Quem sobrou E agora? Tudo que o carro Tudo que o carro Explodiu, velho Caraca Vou ver só Vou pegar um carro aqui Vamos pegar um carro Vem, gente Meu Deus O que aconteceu, cara? Olha a cadeira A gente tem uma cadeira aqui Foi um tremor, galera Parece que foi um tremor Foi um terremoto Bora lá, galera Vamos tentar sair Meu Deus Que carro ruim, cara Rui não É péssimo Não sei se é por causa da chuva E o pessoal Na moral aí, ó Tudo acabando, mano Meu Deus Que isso Tá caindo meteora Não, mano Não acredito E essa sirene de novo Na verdade Eu não tinha ouvido Essa sirene Por que da sirene, velho É o fim do mundo O que é isso, cara? Meu Deus Olha o que está se formando ali, galera É um furacão? Caraca Olha o tamanho do furacão, velho Tá chovendo um meteoro Caraca Que catástrofe Que isso, cara? Meu Deus Meu Deus Tá fechado aqui O que aconteceu? Uou Vai amassar o carro O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tá fechado ali O carro Tá sendo puxado Oh Prédio caído Como assim, cara? Tem prédio caído Tá tudo fechado Como é que eu vou para o aeroporto? Mano É impossível Eu sair da cidade assim Meu Deus Eu tô sendo puxado Fri Nossa O carro tá andando no prédio Não acredito Não Mano O que é isso? Meu Deus O carro pegou fogo Pula, gente Pula, pula Caraca Sai Não acredito, velho Eles morreram Galera Tá um pouco lagado Tá um pouco lagado Vou entrar aqui Vou entrar aqui Vou me esconder aqui Nossa O que que Eita Entrei aqui Mas olha isso Essa água Ih, sai daí Eu vou morrer afogado Meu Deus Ah Não Eu bati a cabeça Isso, cara Tsunami Não acredito É muito Pra um dia só É muito E agora Eu não sei de onde sair aqui Ali, 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 ali Pirei, pirei Tsunami Pirei Sai daí Franklin Só sobrou eu Eu Parou de tocar Parou de tocar Eu saio daqui Eu saio daqui Onde é que eu tô, mano Onde é que eu tô Onde é que eu tô Jesus Eu saio daqui, galera Caraca Caraca Olha isso Tá tudo cheio de água Caraca Esse tsunami Não trouxe nem um barco, mano Dá pra ficar aqui, velho Não dá pra ficar nessa água Alguma hora eu não vou aguentar mais As ondas São muito fortes Caraca A cidade tá submersa Há um barco aqui Eita Sobe Vai lá, Franklin Sobe nele Vai, vai Vai ser um século Pra subir nisso Aí, aí, aí Vai, sobe Sobe Ai, meu Deus do céu Que agonia Sobe E aí, enroscou Meu Deus A onda tá muito Caraca Vai, vai, vai Não Vem cá, barquinho Vem cá, barco Vem cá, barco Enrosca em algum lugar Enrosca em algum lugar Aí, aí, aí Sobe, Franklin Sobe Galera, a onda tá muito braba Aí, aí Conseguimos Caraca Caraca Não acredito Acredito Olha a cidade Vamos lá Boa Eu nem sei Eu tô perdido aqui Nem sei pra onde Mano, as ondas estão muito fortes Jogando o barco pra trás Aqui, aqui Aqui é a saída Pelo menos Parou a chuva E o terremoto também Mas o tempo Tá meio fechado ainda Ah, vou ficar enroscado aqui Por que eu vim pra cá, véi Quer ver? Nossa, eu voltei pro mesmo lugar Não acredito Minha nossa Uou Aqui parece que tem A água não tá tão alta aqui, ó Olha o que eu tô vendo Pelo menos eu consegui sair daquele Fisco de morte Olha, olha o prédio caído, véi Olha o prédio caído Olha o carro ali, cara Tá maluco Jesus Nossa, agora meu barco roscou Vamos lá Ah, véi Não dá mais Não dá mais Não dá mais Sai daí Sai, sai, sai daí Eu subi ali Como é que eu subo ali? Água pode me ajudar Galera, só tentando sobreviver Pegar um lugar Safe aqui Aí Dá pra me subir ali? Olha os escombros aqui, cara Que dá, que dá Boa Ufa, mano Conseguimos Duas Catástrofe, cara Ela era o maior desastre natural Que há ocorrido na humanidade Vocês viram um meteoro Vocês viram Tsunami E um tornado gigantesco E a cidade Está assim, ó Totalmente destruída E o tsunami Bom Eu vou ficando por aqui Esse foi mais um vídeo De sobrevivência Ao extremo Infelizmente Os outros personagens Não conseguiu sobreviver Mas eu Franklin Consegui E é isso Espero que vocês tenham gostado Se gosta de vídeos assim Se inscreve aí no canal Deixa o seu like Que é muito importante Segue nas redes sociais Que estão sempre aí embaixo Na descrição E é isso, galera Bom Vamos por aqui Será que dá pra ter uma noção Mais ou menos da água Olha aí Olha aí, velho Olha as ondas Olha as ondas Até uma próxima Vamos ver como é que está A altura dela Eita Olha isso Mano É muito louco Ver o Santos assim, cara Olha isso Caraca Já era o aeroporto Já era tudo, velho Fui É muito louco É muito louco